Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação nesse conforto Ei, você não sai desse MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala uma peça, nada que me peça, eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L Cada um, então espera minha vez Ei, você não tá nessa parada, sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando rápido, eu tô a rainha Ei, eu não tô nessa jamacom, com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá Na hora de evoluir, também evoluir, eu quero ver você me pegar Ei, 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 ei E vai matar, vai morrer, vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai morrer E vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Goal, 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 goal Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu vou da mente É tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Ei, ei, ei E agora eu me acompanho Não manda decorada de perder na frente da mãe E não Merece a metade de alta Porque eu tenho a placa, a mão e o HD Mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me faltam LSD Eu sou Michael Thomas Ou K-Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Tão tera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar Dina Vinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fujiu por um triz Mas sabe Que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusão O sino da imortalidade Eu virei o saltitão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou o trapzá Joga na cara Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando Igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano que essa aqui é batida Nem é Coquitão Molotov De fogo Sua esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raio De binge Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me dá o aparelho Eu virei todo o balão Eu aqui isso aqui Sem pênis beat Você só bebe escola E no fundo Preocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então vire com seu beat Que eu preocupo Com a minha ideia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha Não é cheira do banheiro Farou que esse é replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Foi algo incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar Que ia vencer Tá bom Antes de ser favorito Só mentira Eu fui empavoritado Recurite Não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueira Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Então Volta para o voto Que o voto não sonhou Então Volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Na câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time Vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou Pistaileiro Sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou pistaileiro O meu zagueiro Derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um Por seu irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado Igual Buds e Grips Hoje eu tô dominando Mano Todos os beats Vou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no crente Com o beat Então Seu volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar A sua vida Porque hoje Sendo eu acordei Com a chique de vencer Igualzinho a beat No beat com o emicida Igualzinho a beat Sabe que agora Eu faço beat E mando não é projeira Fazendo em emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Igualzinho a beat Agora clama Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão me vanquenta Guru Mas não do amor Em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Louis Vite Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Tô no de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas cê ainda tá no primário Otário Já passei Tem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo Que o hip hop Realmente é o seu caminho Tô não é maluco No pedaço Mas mais menino Malupinho Aê Mas o hip hop Isso é só um sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa Tenho o que te dizer rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Eu te faço E agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Ooooooooh Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que Agora eu canto Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê Aê Sabe que Padre Eu acenero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar Meu eleado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Tudo te congelo Mas sabe que Você foi lá Que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Quando É Eu tô Aê 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 Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah, wow, 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 wow Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto, nem estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Calma, calma, calma Falando que dá a herança, mano, você não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herderam de nada Pode tomar essa história, essa é a minha obra-prima Daí é Césio, que é de Césio, estila, caro, boleias, rimas Tá pensando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca, sabe que eu sempre, você é um pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou na palestra de rota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHP esqueceu do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se duplou, seis Na verdade fala de nacional, tentando por ser morrano Só mais, só, dez Fiz o outro, mano, pau As derrotas, CHG tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não, 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 não Tá contando, não, 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 não Não, 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 não Sabe que o mundo não vai estar descolachando Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o Tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já vai ser pra PTK Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar rodando essa equiprada Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau